Abel Ferreira foi para cima e questionou a transmissão do jogo contra o Flamengo por ter mostrado aquilo que queria. O lance do gesto obsceno dele e não um pênalti, que seria o pênalti do possível segundo gol do Palmeiras, que levaria o jogo para os pênaltis. Se liga só nesse desabafo do Abel Ferreira. Fizeram uma sacanagem comigo, a televisão conseguiu fazer uma sacanagem comigo, mas não conseguiu mostrar uma repetição de um pênalti. A mesma câmara que me sacaneou, foi a mesma câmara que não teve, o produtor não conseguiu ver uma mão, por exemplo, dentro da área do Flamengo. Mas enfim, acho que são duas grandes equipas, com dois grandes jogadores, com dois grandes treinadores também, com grandes jogadores. Primeiro jogo aqui foi, o Flamengo foi um justo vencedor. Segundo jogo lá, eu acho que fizemos dois golos regulares, mas infelizmente não contou. Foi um jogo com muitas incidências e enfim, já tinha sido assim há dois anos atrás, onde não viram fora de jogo do meio campo e depois no outro dia pedimos as explicações e disseram que o VAR tinha resetado. Eu acho que já toda a gente percebeu que está na hora da CBF mudar de equipamentos, está na hora da CBF investir e meter tecnologia de ponta para podermos chegar ao final de cada jogo e de cada lance, não haver dúvidas para ninguém. Ou foi ou não foi golo. E passar todas as repetições, porque tem sido, contra o Palmeiras tem sido evidente, contra o Internacional houve um possível penalti em cima do Maurício e a televisão não passou. Em nossa casa a televisão conseguiu ir buscar um gesto que eu fiz, foi um autogesto, uma forma de me revoltar contra aquilo que estava a assistir durante o jogo todo, porque este tipo de jogos é preciso coragem, coragem dos treinadores, coragem dos jogadores, coragem dos árbitros e portanto acho que há aqui margem para nós podermos melhorar e sem dúvida mesmo a profissionalização dos árbitros. Eu acho que quando nós temos treinadores profissionais, jogadores profissionais, alguns dirigentes que são capacitados para dirigir clubes, urge também a profissionalizar os árbitros, porque eu acho que muitas vezes tem a ver com o tempo que eu dedico para ser bom e há erros, como ainda ontem vimos, essas regras são claras para todos, não é? E estão quatro pessoas ou três dentro do campo, mais auxiliar e como é que ninguém vê? E dizem que a regra é clara, a bola bate na mão, não há intenção, é falta e ponto. Mas enfim, a coisa positiva é que há muita margem para melhorar e fico à espera que a CBF, que é uma das federações mais ricas do mundo, invista na tecnologia de ponta, porque já chega destas linhas arcaicas que não ajudam ninguém. É preciso regulamentar, é preciso que os clubes da Primeira Liga tenham as 16 ou as 14 câmaras obrigatórias dentro do seu estádio, a Série B idem, da Série C idem, para que se credibilize mais e que a verdade esportiva seja o ponto comum de toda a gente, é isso que eu procuro, a verdade esportiva. E que não haja dúvidas para ninguém, tá bem? Chega, não quer falar mais. Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui e já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó, está aparecendo em algum lugar aqui da tela o meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também, que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!